Vai, pode começar. Rafa. Chega a noite, vejo a rua, a cidade piscou o olho. Sua voz tem som, me excita, com sedutores suspiros. Noite alta, vou pra rua, quatro paredes não me prendem. Se essa cidade é uma maçã, eu vou passar os dentes nela. Dizendo e direi, uai, uai. É a natureza humana, uai, uai. É assim que ela me faz, uai, uai. É a natureza humana, uai. É assim que ela me faz. Fim de noite, aviso o corpo, em cada bar, olhos elétricos. Vejo aquela casa, gosto do seu charminho. E entro no seu filme, e se eles dizem, uai, uai. É a natureza humana, uai, uai. É assim que ela me faz, e se eles dizem, uai, uai. É a natureza humana, uai, uai. É assim que ela me faz. A natureza humana, uai. É assim que ela me faz, e se eles dizem, uai. Madrugada, atiço a rua, Vim da cidade batucada, Sobe gozo, rato à aurora. Essa é a minha costa E se eles dizem uai, uai É a natureza humana Uai, uai É assim que ela me faz E se eles dizem uai, uai É a natureza humana Uai, uai É assim que ela me faz Uai, uai Uai, uai Aê